E eu falo já pra vocês o seguinte, de cara, de cara eu já vou falar pra vocês. Existe crédito para negativado no SPC? Existe cartão de crédito para negativado no SPC? Existe financiamento para negativado no SPC? A resposta é sim, existe, existe. Vamos lá nesses cartões que são fáceis de aprovação, com limite e empréstimo pessoal. Pessoas que estão negativados junto ao SPC, que vem aí recebendo propostas de conseguir crédito fácil junto ao mercado. Vamos lá então. Muitas pessoas recebem propostas, recebem e-mails, recebem links, participam de grupos do WhatsApp aberto. Nesses grupos que tem aí aberto, vocês podem ver que a maioria que tem grupo aberto aí tem uma quantidade imensa. um, dois, três, cinco, seis, dez grupos. Outros trabalham com Instagram, Telegram, né? Outros com Facebook, que o Facebook pra mim é o pior de todos, né? E aí vocês acabam recebendo uma proposta, uma oferta de ter crédito fácil, né? Principalmente quando o nome está negativado ao SPC. Uma porque nós temos aí hoje 75% da população adulta endividada, né? Isso acontece quando, geralmente, passamos por alguma dificuldade financeira. Ou educação financeira ou por dificuldade financeira. Quando eu tenho esses dois pilares formados, que é a educação financeira me leva pra cá. E a não educação financeira me leva pra cá, eu posso ser alvo por erros ou por problemas, situações da natureza que podem me levar à inadimplência. Que, no caso, perdeu o emprego, sofreu um problema de saúde na família que me desandou perante o meu capital que eu tinha guardado e acabou consumindo mais do que devia. E aí eu fiquei com situação difícil, né? E as pessoas, para tentar se livrar desse problema, começam a procurar, então, no Google, nas páginas de pesquisa, sobre crédito pra negativado. Podem puxar que vocês vão ver muitos aí no Google. Só vocês puxarem que vocês vão ver. E nisso, pela dor de uma pessoa, entra esses forasteiros tentando aplicar golpe nessas pessoas que já estão com a mente abalada, com a situação financeira abalada, acabam criando esses portfólios, podemos dizer assim, de produtos falsos pra enganar as pessoas que crédito fácil pra negativado no SPC. E muitos acabam caindo, e eu sou uma pessoa que recebo muitos feedbacks por e-mail de pessoas que caíram no golpe, né? E eu falo já pra vocês o seguinte, de cara, de cara eu já vou falar pra vocês. Prestem bem atenção nessa minha colocação com vocês. E em seguida eu vou explicar o que pode e o que não pode. Existe crédito para negativado no SPC? Existe cartão de crédito para negativado no SPC? Existe financiamento para negativado no SPC? A resposta é sim, existe. Existe. Existe cartão para negativado no SPC? Existe. Existe o cartão pré-pago, aquele que você compra e chega na sua casa e você usa o saldo da conta como se fosse um débito pra você usar. Existe o crédito, cartão de crédito para negativado, atrelado ao benefício do INSS, ao benefício que você recebe do governo, ao benefício que você recebe da sua empresa, ao salário atrelado ao cartão de crédito, ao investimento atrelado ao cartão de crédito. Existe. Existe empréstimo para negativado ao SPC? Existe, através de garantias. Garantia da casa, garantia do carro, garantia do benefício do INSS, garantia do seu salário. Existe, tá? Ou seja, esse tipo de crédito existe. Porém, esses bandidos que oferecem crédito pra vocês, eles estão mentindo pra vocês. Eles usam o nome de instituições financeiras, como por exemplo, do Safra, do Bradesco, do PagBank, do Itaú, da Credicar. Nomes que talvez vocês nunca ouviram falar. E aí eles se apegam a isso nesses grupos abertos, Facebook, Instagram, Telegram, é onde aparece esse enxame. Esse enxame de fariseus que pegam a dor de uma pessoa pra oferecer esse crédito falso. E aí eles fazem o quê? Eu te dou um cartão de crédito com 10 mil reais e você me paga 350 reais e pronto. Gente, desculpa falar pra vocês esta palavra. Se o cara tem um cartão de crédito com 10 mil de limite pra oferecer pra você em troca de 350 reais, sabe o que ele tá falando pra você? Que você é isso daqui, ó. Desculpa falar isso daí. Que você é um jegue. Porque uma pessoa que paga 350 pra ganhar 10 mil de limite no cartão de crédito, ele usaria os 10 mil reais e não daria pra você os 10 mil. Por que ele te daria 10 mil se você pegaria 350? Gente, não caia nesses golpes. E eles depois batem palma e rir da gente que enganou mais um. Eu recebi aqui uma mensagem de um vagabundo que ele falou assim, mais um trouxa que caiu na minha mão. E vocês fazendo isso, vocês estão realmente alimentando essa corja dessas pessoas que não valem nada. Porque essa pessoa tá aí precisando de dinheiro pra pagar uma conta de água, luz, telefone, e vem um fariseu desse pra enganar essa pessoa e infelizmente muitos caem. E principalmente nesses grupos sem vergonha de Facebook, Instagram, Telegram aberto aí, que tem esses enxames. Aqui no canal Black Card Luxo, vocês pensam que não, mas eu já tive também 24 horas monitorando o grupo. E é pago. Aqui no meu grupo eu tenho procurador, eu tenho juiz, eu tenho policial federal, policial. Eu tenho tudo aqui no canal. Uns conversam, outros não conversam. Então eu falo isso pra vocês, não façam isso. Se vocês têm dúvidas dessa empresa, chama o Edinho, chama eu, vai lá no Google, procura o nome da empresa, vai no Reclame Aqui, coloque o nome dessas empresas. Vocês vão ver que é golpe que vocês estão caindo. Não existe cartão de crédito, fácil aprovação, pra negativado no SPC. E eu vou explicar pra vocês agora por que que não existe. Gente, 75% da população adulta maior de 18 anos estão devendo, estão com projeção de entrar em SPC. Imagine, imagine, o Brasil tem 215 milhões de pessoas. Vamos supor que 100 milhões estejam entrando ao SPC. Vamos supor, tá? É uma conta boba que eu tô fazendo com vocês aqui. Imagine 100 milhões de pessoas devendo no SPC. Hoje tá na casa dos 65 milhões. Imagine todo mundo devendo e o banco falar, olha, você tá devendo pra mim? Não tem problema, vem cá que eu te dou mais crédito. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem que ter estudo, não. Isso não precisa de estudo, é raciocínio. Você acha que você tá devendo no SPC? O banco vai te oferecer mais empréstimo devendo pra ele? Olha, eu tenho um cartão aqui, fácil aprovação do Banco BV Financeira. Você tá devendo pra onde? Do Bradesco. Você acha que o Bradesco não vai te consultar? Ah não, mas eu trabalho aqui internamente. Se esse cara falar isso pra você, ele é bandido. Ele é um funcionário bandido, que trabalha dentro da empresa, que tá te oferecendo um produto ilícito. E se você participa disso, você vai ser mais um que vai deixar o Brasil na situação que tá. Você tá concordando com essas corjas de continuar fazendo coisa errada. Você tá me entendendo? Então, se você tá devendo no SPC, você não tem que buscar crédito devendo ao SPC. Você tem que fazer o quê? Achar uma forma de querer pagar essa dívida pra depois buscar crédito. E não buscar crédito devendo no SPC. Porque as portas, vou dizer pra vocês, 99,99% vão se fechar pra vocês. Porque se fosse pra abrir, então todo mundo que estamos devendo no SPC, poderíamos fazer isso. Eu vou lá, dou um golpe no banco, dou um golpe no banco, não pago a Riachuelo, não pago a C&A, a Credicar, Magazine Luiza. E sei que depois eles vão me dar crédito novamente, mesmo devendo no SPC. Você concorda comigo? Você parou pra refletir agora o que eu estou dizendo pra vocês? Se você tá no SPC, eu também estou. Eu arrumo uma empresa que me dá crédito. O outro arruma. Ou seja, todos nós podemos pegar o cartão de crédito, usar, 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 dar golpe no banco, não pagar as dívidas e depois buscar crédito que ele vai nos dar. Ele vai nos dar crédito. Então, gente, é só você parar pra refletir e pensar. Não tem que assinar nada, não tem que pagar nada e tem mais. Não existe financeira nenhuma. Não existe banco nenhum que pede pra você depositar primeiro pra depois eu te pagar. Isso é golpe que você tá caindo. Música Música A CIDADE NO BRASIL